Música Ok, como eu disse É hora de sair daqui Aaaaaaah Vem o homem macaco Correndo atrás de mim O vídeo aqui do Marco Calma ai O que eu sou? Marco Ah não, eu não quero saber O melhor é nosso Eu acho que o rei do Poké aparece Foda-se 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 Ah não, já vi esse vídeo Ah, já vi É por isso que você tem que Segurar bem uma criança pra ela não cair De cabeça e bater a cabeça no chão quando é bebê Por quê? Por isso Por o quê? Isso é Isso o quê? Ah não, meu YouTube Não entende mais Beleza Uma merda Você é zoeiro mesmo, hein cara Você manda da zoeira, hein Um salve Um salve na live pro Ike Vini VP Salve Me manda salve também aí Se ouviu, confirma que ele já pediu Salve pra você também aí Eu não tô na live mais Obrigado pelo salve Um 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 salve Eu também quero Tô Elas são merda Desde sempre Ai Jason Eu não sei o milha assim Vamos atravessar a avenida Cês vezes antes do Cristo Oh, cadê a Tiffany? Ah, não é esse nome da mulher? E não jogou. E foi isso. Eu fiz um erro mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. I don't know why I'm doing this right. Holy shit! It started! No! No! Eita porra! Olha esse! Olha o Toretto, mano! Toretão fugindo aqui! Com full HD! Eu tô dizendo demora com esse personagem. Alguém tá na escuta? Alguém tá na escuta? Mas, gente, você tá fascinado por mim, assim, um pouquinho só. Sim. Logicamente do caralho. Se eu quiser consertar, eu vou consertar, cala a boca, vai tomar no cu. Adoro, adoro. Ainda chegando uma surpresinha assim? Você tá achando que você é o quê? Filho, eu sei que você tá no stalk aí fora. Eu sei jogar, eu não sou idiota, não senhor? Eu sei porra. Ô porra, vem aqui ajudar eu consertar essa bexiga desse fusível, que eu já gastei meu canivete por causa de vocês. Olha, desculpa assim, ó. Ô caralho. Eu, tô sem arma. Ai, Jesus amado, eu mereço. Ô Tiffany, não tem... Agora esse babaca vai ficar na minha cola o tempo inteiro, eu vou ter que... Ah, bom. Ô Tiffany, tu tem canal no YouTube? Ai, Diego, cala a boca. Tenho. Fez-me um stream. Vai-te embora, Satanás. Ô gente, me ajuda. Daqui que esse Jason, caralho. Ai, não tá aqui. Vai direto, vai direto. Como é que é o nome do canal dela? Eu quero entrar. E aí, mano? E aí, meu querido? E aí, mano? Pensei pra quê? Tô... É claro. Assim que eu gosto. Você... Eu tô ouvindo saber. Eu sei que tá ouvindo, eu tô falando com você. Não, eu tô falando com uma azadia aqui na casa. Ah, tá. Help me! Por favor, alguém! Você pode... Caralho, essa porra não acerta? Eu sou magrinho, querido. Você tá achando que vai acertar fácil assim? É, porra. Desiste de mim, puta de cabaré. E aí? Mas vocês voíram isso. E aí? Tá subindo? Ai, meu Deus. Desce. Desce. O carro não subiu. Gente, já era. Falou. Vazei. Ótimo. Gente! Falou, Jônia. Falou, Jônia. Tchau. Ah, daí não adianta nada. Ah, volta comigo. É. É, eu acho que tá do meu lado. Não é isso. É. Já é. Ai, mano, tu é chata, hein? Ai, me mata que vai tomar no teu cu. Que desgraça. Consertei essa porra inteira sem errar. Pra tu vir aqui e quebrar essa buceta. Ô, gente, desliga essa porra desse carro. Que saco. Meu Deus do céu, que povo ruim. Ai, meu Deus. Eu vou surtar. Eu vou surtar. Ativa e assustando, é porque todo pegou o telefone. Já é desfusível, bagaça é desfusível. Ótimo. Tá aqui. E eu tô pedindo ajuda tem 80 anos. Ele vai me matar agora, né? Já que é eu. Ô, ele focou em mim só porque eu tô... Não! Aonde que tá? Aonde que tá? Tá lá atrás da casa? Gente, eu tô sem a arma, gente. Me ajuda! O Jason tá aqui! Ótimo. Ai, não, gente, gente, gente. Socorro, 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 socorro. Ai. Eu te abraço. Eu sei. Tiffany, Tiffany. Como é que é o nome do canal? Natasha. Opa! 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 Tá engasgado, carai. Adoro, é óbvio, porra. Sempre. Parece. Engasgou com um pauzão do tamanho do sol. Ah, é claro. Fiz de pingalão, porra. Espere um minuto. Espere um minuto. Oh, inúteis! Liga a porra do carro, carai. Quem? Milena. Meu Deus. É hoje. Porra, é hoje. Surtando com os noobs. Jason, eles tão ligando o carro. Eu sei. Você tem olhos? Como é que o nome do canal te apareceu aí? Não. Tô de exposição apenas de... Ah! Ah! Você está preso aí? Como vai lá falando o nome do... ... do... ... do... ... do... ... do... ... do... Sobato! Dino que o cara tá no meu carro tá no... ... do... ... do... Oi Oi, indigna Oi Já é Vai nadar, mano Sim, tá aqui comigo, tá aqui comigo, pode ir Sim Vai nadar, porra Na taldeira, alguma coisa É, né Sim, pode consertar, ele tá aqui comigo Ô, Tiffany, Tiffany, tu morreu, né Eu não sei o nome mesmo do canal Não, eu tô ali no jogo, não tá vendo, não Ai, que grosso, hein Ignorante É ignorante mesmo, eu reportava ela por acento Tá, como é que é o nome do canal Que eu não ouvi direito, é Natasha Natasha Caldeirão, um, dois, três Natasha Caldeirão Vem, 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 entra Natasha Caldeirão, o quê? Mentira, ela tava brincando com você Ai, que demônio Tá louco, tá aí Nossa, tá Tá boa Tá ficando puta Tá ficando puta Tá indo, como é que ela tava numa live? Para, né Ó, para Ela tá na live do indigno Tá na minha ca... Ô, caralho Indigno Procura aí no YouTube Indigno Player Minutes Ótimo Ótimo Eu vou jogar Ô, ó, é pior que a live Opa Ta live tá bem atrasada, hein Eu vou ficar olhando a live dele Você vai ficar atrás da porta Cara, eu vou ser muito feliz Eu vou ficar olhando a live dele Você vai ficar atrás da porta Para aí, tem mais uma Ah, imaginei Mãe, preciso do teu celular Preciso do teu celular Vai apanhar que nem peixe Vai apanhar que nem peixe, porra Por favor Vai apanhar que nem peixe, porra Vou se inscrever no canal Engasgado, você deixou cair de Jason Porque eu decorei seu nick, já grampeei Dois pés da cabeça Pega teu celular Fica dez minutos atrás de mim Seu babaca Engasgado Eu vou olhar e vou tirar esse carro Que tá dentro da tua casa Viado Viado Vababundo Que horror Acalme-se os ânimos Acalme-se os ânimos, por favor Sua